Estou lendo, desculpa, é o item 9. Item 9, processo 48.500, 23.71, 2013 e 44. Pedido de reconsideração interposto pela Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade de São Paulo, S.A., em face da resolução homologatória 1563 de 2013, que aprovou o reajuste tarifário 9 de 2013 da concessionária. Diretor relator, doutor Reive Barros. O reajuste tarifário de 2013 da Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade de São Paulo, S.A., foi homologado por meio da resolução homologatória 1563 de 2 de julho de 2013. Em 15 de julho de 2013, a concessionária apresentou o pedido de reconsideração, no qual requereu que o repasse das perdas da rede básica do índice de reposicionamento tarifário em questão fosse recalculado com base na média verificada no período de setembro de 2012 a abril de 2013, após a recontabilização pela CCEF. Em 22 de julho de 2013, o diretor Edvaldo Santana foi sorteado para análise do referido pedido de reconsideração e, em 30 de setembro de 2013, sua assessoria, através do memorando número 261-2013, requereu análise da CRE em relação às alegações da distribuidora. Tendo em vista o término do mandato do diretor, o processo foi, a mim, redistribuído no dia 15 de janeiro de 2014. Em 31 de janeiro de 2014, a CRE, através da nota 27-2014, analisou o pedido de reconsideração e emitiu o seu posicionamento. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de questão eminentemente técnica, de modo que a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Eletropaulo, em que a distribuidora questiona os valores de perdas da rede básica considerados por ocasião do seu reajuste tarifário de 2013. De acordo com a recorrente, para o cálculo das perdas da rede básica no IRT 2013, foram utilizados dados encaminhados pela CCE correspondente ao período de setembro de 2012 a janeiro de 2013, e a média das perdas nesses meses foi extrapolada para os 12 meses seguintes, que resultou no percentual de 1,96%. A justificativa da ANEL para o citado tratamento dos dados foi de que havia inconsistência na apuração após janeiro de 2013, o que impediria a utilização dos dados a partir daquele mês. Entretanto, a Eletropaulo alegou que obteve da CCE a informação de que o mesmo as perdas de outubro de 2012 a janeiro de 2013 estariam inconsistentes, e que elas seriam objeto de recontabilização no mês de setembro de 2013. Argumento à concessionária é que as perdas consideradas são as menores repassadas no ciclo, o que poderá trazer dificuldades econômicas e financeiras, caso as perdas verificadas nos próximos 12 meses, após o IRT, sejam superiores à que foi estabelecida. Dessa forma, a distribuidora solicitou que o repasso das perdas da rede básica do seu processo tarifado de 2013 seja recalculado com base na média verificada no período de setembro de 2012 a abril de 2013, após a recontabilização da CCE, ou seja, com os valores já consistidos. A SRE, através da nota técnica 27 de 2014, reconheceu que foram utilizados os dados conforme indicados pelo Eletropaulo. Esclareceu que, na ocasião do reajuste, a CCE já havia disponibilizado os dados de perdas dos meses de fevereiro e março de 2013, porém, esses dados apresentavam inconsistências conforme informado pela própria Câmara através de correspondência enviada em 21 de maio de 2013. Sendo assim, entendo que a melhor estimativa das perdas de rede básica que a ANEL tinha na ocasião da liberação do reajuste da Doutropaulo era justamente aquela utilizada por ela. Ainda segundo a SRE, a ANEL obteve a informação de que os valores das perdas do período considerado no cálculo também apresentavam inconsistências, apenas em 26 de julho de 2013, ou seja, após a deliberação do reajuste da concessionária. Naquela data, em reunião com a diretoria da ANEL, a CCE informou que os dados de perdas do DITC São Paulo de setembro de 12 a fevereiro de 2013, mesmo após a correção das falhas encontradas, eram muito instáveis para serem consideradas em reajuste tarifários. Diante dessa informação, estabeleceu-se o entendimento de que apenas os dados, a partir de março de 2013, seriam confiáveis o suficiente para fins tarifários, procedimento esse que passou a ser adotado nos processos tarifários subsequentes. Nesse contexto, a SRE analisou os dados enviados pela CCE e os comparou com aqueles utilizados no cálculo tarifário. A superintendência concluiu que o valor de perdas da rede básica na concessão da Eletropaulo apresentou-se acima do montante considerado originalmente no seu processo tarifário, o que representa uma perda de receita da empresa não coberta tarifariamente. Assim, o índice percentual de perdas da rede básica seria de 2,17% e não o de 1,96% que foi apurado e considerado no IRT 2013. Segundo a SRE, o impacto de tal alteração na receita da empresa foi equivalente a R$ 15.251.421,64. Essa diferença deverá ser considerada como componente financeiro no próximo reajuste tarifário da distribuidora, devidamente corrigida pela avaliação do mercado e do IGPM referente ao período de julho de 2013 a junho de 2014. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.023.71-2013, dígito 44, voto por conhecer e no mérito da provimento ao pedido de reconsideração interposto pelo Eletropaulo contra a resolução homologatória 1.563 de 2 de julho de 2013, que homologou o reajuste tarifário anual da empresa em 2013, de modo que o seu próximo reajuste tarifário seja considerado o componente financeiro no valor de R$ 15.251.421,64, a ser atualizado pela avaliação do mercado e do IGPM. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito da provimento ao pedido de reconstrução interposto pela Eletropaulo contra a resolução homologatória 1.563 de 2013, que homologou o reajuste tarifário anual da empresa em 2013, de modo que em seu próximo reajuste tarifário seja considerado o componente financeiro no valor de pouco mais de R$ 15 milhões, a ser atualizado pela avaliação do mercado e do IGPM. Próximo item. Item 10.